Música Ítalo Cibia, a potência dos faridões Música Essa aqui é pra bater na ilha também Tá no clima do verão Levanta a latinha Levanta a latinha Tá na fila do ferro e levanta a latinha Tá vendo o zopor da coroa aí do lado Compra a cerveja e grava um vídeo tocando preto de luxo Ó, 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 ó E ela tomou uma, tomou duas Ela tomou três, tomou quatro Tá no zopor da coroa, só tá rolando um piriguete de quatro E ela tomou uma, tomou duas Ela tomou três, tomou quatro Tá no zopor da coroa, só tá rolando Piriguete de quatro Piriguete de quatro Piriguete de quatro Ítalo Cibia Piriguete de quatro Abre o culé, fecha o culé, bota a breja pra gelar Abre o culé, fecha o culé, bota a breja pra... Vai! Abre o culé, fecha o culé É o exclusivo, deixaram com o preço de luxo Abre o culé, fecha o culé, bota a breja pra gelar Abre o culé, soliu, soliu, soliu Ó, ó, ó E ela tomou uma, tomou duas Ela tomou três, tomou quatro Tá no sopor da coroa, só tá rolando um piriguete de quatro E ela tomou uma, tomou duas Ela tomou três, tomou quatro Tá no sopor da coroa, só tá rolando um piriguete de quatro Piriguete de quatro Piriguete de quatro Ah, piriguete de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ah, 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 ah Piriguete de quatro Piriguete de quatro Piriguete de quatro Soliu, soliu, soliu Abre o culé, fecha o culé, bota a breja pra gelar Abre o culé, fecha o culé, bota a breja pra... Vai! Abre o culé, fecha o culé Aí, o exclusivo, fecharam com o preço de luxo Abre o culé, fecha o culé, bota a breja pra gelar Abre o culé, soliu, soliu, soliu Pegou a novenha que fuma tabaco aí, fuma cigarro Se você fumar cigarro, você fumar tabaco Fumar cigarro, você fumar maconha Seja obediente pra não tá passando mal Obediente pra não tá Ela joga o tabaco no chão Ela joga o tabaco no pau 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 Joga o tabaco Peração pra ver, tá lá do lado Joga o tabaco Joga o tabaco Filé bota Joga o tabaco no pau Joga o tabaco no pau Cadê minha maluca a presença aqui hoje? Tá gostosinho Ai, tá gostosinho Em barra grande Ai, tá gostosinho Ai, tá gostosinho E o meu despacho, Conceição Bota a mão na cabeça Vai no coqueirinho Vai Vai no coqueirinho Vai Vai no coqueirinho Vai no coqueirinho Vai no coqueirinho Vai no coqueirinho Só viola, só viola, só viola Dá um abraço naquela minha que gosta de dinheiro Tá vendo esse gordinho aí na anilha? Tá vendo esse gordinho? Gordinho, tira a camisa Gordinho Levanta o dinheiro pra ela Mostra o dinheiro pra ela Ítalo Cidê A mulher que gosta de dinheiro Bota a mão pra cima Vai E faz o sinal da bandida Vai Vai, toma Vai, toma sua ladrona Vai, toma Vai, toma Vai, toma sua ladrona Vai, toma Vai, toma Vai, toma sua ladrona Vai, toma Vai, toma Vai, toma sua ladrona Dá um abraço naquela amiga que é tirada a santinha Vai Vira o uísque na boca dela Ó, ó, ó E um copo de uísque e ela se solta E uma dose de uísque e ela se solta Ela prende Isso é o infibio Solta, ela prende Soca aquela brinde Alucino do parelhão Soca aquela brinde Socle, socle, socle So genitaco, whisky, levanta o whisky Levanta isso, levanta Levanta a vodka Bota o whisky pra cima Bota a vodka, isso Levanta a perninha Levanta a perninha Levanta a perninha Levando a perninha E vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Agora pega o dinheiro e bota isso Bota no shortinho dela Pega o dinheiro e bota no shortinho dela Sobe no tento do carro Tento do carro Tempo do carro Ela trepa 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 Isso Vai 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 Trepa Trepa E ela trepa Ela trepa, ela trepa, trepa Pega bacinho, bacinho, bacinho Eu trouxe minha prima pra ilha e ela tá perdida Ela se perdeu, ela se perdeu Tá perdida em Mar Grande Em Salinas, Itaparica Ela falei assim pra ela Tu sobe a ladeira, vira a isqueira, desce um pouquinho e passa na bica Passa na bica, passa na bica, passa na bica Vai no vilão, vai no vilão Passa na bica Passa na bica, passa na bica, passa na bica Bati, bati, bati É, é, e a prima tá perdida E a prima tá perdida Tu sobe a ladeira, vira a isquina, desce um pouquinho e passa na bica Passa na bica, passa na bica, passa na bica, passa na bica Desce na bica, sobe na bica É, passa na bica Ela desce na bica, sobe na bica, desce na bica, sobe na bica, desce Pagou funk, tá ligado? Dá um abraço naquela amiga Que tem um mês sem beijar na boca, vai Chama ela, vai Chama ela, vai A checa da novinha, tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo Ela chega na ilha, toda excitada com o dedo na boca O que tá acontecendo gostosa Tá pegando fogo Ela chega na ilha, toda excitada com o dedo na boca O que tá acontecendo gostosa Tá com pinguelo batendo Tá com pinguelo batendo Está com o Pinguelo batendo Vai, vai, vai Está com o Pinguelo batendo A tcheca da novinha tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo A tcheca da ladrona tá pegando fogo Ela chega na ilha, tudo excitada com o dedo na boca O que tá acontecendo, ladrona, olha pra mim, vai Olha pra mim, vai Ela chega na ilha, tudo excitada com o dedo na boca Bota a mão na pepeca Vai, vai, vai Tá com o pinguello Vai com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho Com o dedinho Que parada gostando é essa, de uma Tá com o pinguello Vai com o dedinho Só com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho Vai com o dedinho, vai com o dedinho Mais tarde em casa, vai bater uma ciririca Mais tarde em casa, vai lá Ítalo Sibir Mais tarde em casa, vai bater uma ciririca Vai, 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 vai Vai bater, 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 Vai! Adelson, pagodeu, galera do gueto do pagodeu, portão dos pagodeiros YB, divulgações Alô, Budifácio Vai que tá com o pinguello, bateram Tá com o pinguello, vai com o dentinho Vai gostoso Com o pinguello, bateram Gol Preto de luxo Preto de luxo Preto de luxo Ó, ó Essa é pra bater na maloca Pra bater na maloca Já comeu água, já dei um pau no lança Já comeu água, já dei um pau no raio Olha o que ele tá fazendo Fazendo Olha o que ele tá fazendo Ítalo Cibre Ele tá se mordendo Tá se mordendo Ele tá se mordendo Tá se mordendo Tá se mordendo Ó, ó, ó Ó, ó, ó Balança latinha Balança latinha Capacete da moto na mão E a latinha na outra Capacete da moto na mão E a latinha na outra Balança latinha Balança latinha Balança latinha Balança latinha Balança latinha Balendo que tipo Balendo que tipo Balendo que tipo E a tristeza Mas novinha é copão, o maloca é o lança Novinha tem copão, põe o maloca Tá na moral, tá na moral Balança a garrafa de água mineral Tá na moral Tá na moral Balança agora Balança, balança Balança, balança Balança, balança De bombadeira, tornece a manalina Liberdade, suburbana Carvalha, fazida com o amor Alô da sua hora Onde que mexe o presidente da favela Tá ligado? Balança, balança, balança Já cantar uma música pra as novinha, outra música nova Preto de luxo Preto de luxo Chora, cavaco É mais uma pra bater no paredão Acertei de novo, Balança, pagodão Ó, se eu boto o uísque, ela toma 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 Se eu boto a vodka, ela toma 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 Se eu boto o uísque, ela toma Toma A novinha gostou da safada Taca o copão na mão A novinha gostou da safada Taca o copão na mão Ela vai jogar, ela vai deixar Ela vai deixar, ela vai deixar A marca da checa Deixa a marca da checa no chão Deixa a marca da checa no chão Acertei de novo Deixa a marca da checa no chão Deixa a marca da checa no chão Deixa a marca da checa Deixa a marca da checa no chão 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 Chora, acabou a gol É mais uma pra bater no parejão Acertei de novo Ó, 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 ó Ítalo Cibias, a potência dos paridões Se eu boto lixo e ela toma, toma, toma Se eu boto a vodka e ela toma Toma, se eu boto uísse e ela toma Toma, se eu boto a vodka e ela toma A novinha gostou da safada piranha Com copão na mão A novinha safada gostou da piranha Com copão na mão Ela vai deixar, ela vai deixar Ela vai deixar a mata da tcheta no chão Ela vai deixar, ela vai deixar Ah, é comoção, né? E deixa a mata da tcheta no chão Deixa a mata da tcheta no chão E 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 deixa a mata da tcheta no chão Joga no asfalto a tcheca, joga na tcheca do chão Joga no asfalto a tcheca Ela tem comoção, ela tá louca Vai, vai Joga a tcheca da tcheca do chão Deixa a maquinha da tcheca do chão Deixa a maquinha da tcheca do chão Deixa a maquinha da tcheca do chão Vai, 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 vai Vai no chão, chão, chão Deixa a maquinha da tcheca do chão A maquinha da tcheca do chão E vai no chão, 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 chão Embarrado no gel Tem uma casa que é puteiro Embarra grande Tem uma casa que é puteiro É um adoro na sala E a outra se tá no banheiro Uma chupando na sala Ó, ó A casa é alugada, mas fiz ela de puteiro A casa é alugada, mas fiz ela de... É um tal de tira, bota, bota, tira o chão É um tal de tira Bota, 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 tira o chão É um tal de tira, bota, bota, tira o chão É um tal de tira, bota, bota, tira o chão Só viola, 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 viola Seu manovi é isso Você que tá na ilha Hoje é o seu momento, mulher Dá um abraço naquela amiga que é baratino A que é fraca na cama Ó, ó Tu disse que é brava Tu disse que é brava Se bateu com uma tatã Quero ver se tu aguenta Tu disse que é brava Tu disse que é brava Se bateu Ó, ó Ela vai sentando Em câmera lenta Em câmera Senta 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 Vai sentando Em câmera lenta Vai no chão Vai no chão Vai no chão Senta Vai Senta Senta Em câmera Aparecendo gostosa Senta Em câmera Só viola, 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 viola O parceiro que tá com o engenheiro Eu quero, bota o pacote na mão da novia Isso Bota o dinheiro na mão da novia Na cima da mala de sol Eu quero isso Daquele jeito, novia Ó, ó Ó, ó Ó, ó Itaparica Embarra do pote Embarra do Gil Salinas Aratuba Ó E mais grande Embarra do pote Embarra do Gil E mais grande Embarra do pote na novia Tá 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 E desce Baixando o pacote Vai Baixando o pacote Vai Baixando o pacote É É preto de luxo, óbito zó, parceiro E desce bastando o pacote, bastando o pacote Bastando o pacote, bastando o pacote Essa é a equipe Fire, alojando açúcar Essa é a equipe Fire, levanta a garrafa de whisky Levanta a garrafa de whisky, levanta a garrafa de whisky E levanta a garrafa de whisky É pra chitar, pô Equipe Jovem E levanta a garrafa de whisky Levanta o campo E derrama, 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 derrama A casa vai, 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 vai E derrama, 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 derrama E derrama, 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 derrama E derrama Balança, balança o whisky, balança o whisky Balança o whisky Derrama, 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 derrama Agora segura, segura, segura o whisky Segura aí, segura aí Só buscando um bagulho novo Chegou o verão, só e azaração Preto de luxo batendo no paredão Chegou o verão, só e azaração Rony Santana batendo no pare Se a cerveja tá quente, ninguém me segure Se for pra praia Bota a cerveja no cule, vai Bota a casa Rony Santana batendo no cule Jota a cerveja no cule Bota a cerveja no cule Bota a cerveja Vá, 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 vá Top linha, telesão, intensivo Fecharam com o preso de luxo, tá ligado? Tá ligado? Bota a cerveja Eu quero um sólinho, sólinho, sólinho Agora eu não vi a que tá na ilha aí Tá na praça, tá na praça Embaixo dos rios Essa é de baixo dos rios Pega o cule, bota a cerveja E faz o movimento com a bunda Ó, ó Abre o cule, fecha o cule Abre, abre Abre o cule Eita! Bota a cerveja Impulsão é lá, dono Ó, ó Ó Bota a cerveja no cule Bota a cerveja Alô, e o cá GS Produções Tá segurando Errou em seu pé de preto de luxo Ó, ó Hahahaha Alô, e o ele é que moda Bota a cerveja no cule Bota a cerveja Ó, ó É mais uma pra bater no paredão Bolaço Produções Ó, ó, ó Vai ficar de caô, né? Bota a PPK pra jogo O Júte Como, sua filha da Tiuca Geral tá sabendo quem é o monitor Ficar de caô, né? Bota a PPK pra jogo O Júte Como, sua filha da Tiuca Ó, ó Bota a PPK pra jogo Bota a PPK pra jogo Vai! Bota a PPK Ah, que isso Bota a PPK pra jogo Bota a PPK pra jogo Segura aí, segura aí Tu já deu pra mim Tu já deu pro bonde Tu já deu pra mim Tu já deu Ô, piranha Fala o nome Do maloca que te come Ô, piranha Fala o nome Do maloca que te come Ítalo, se beijo O Rony te come Fernando te come O Dario te come Come O Carlos te come O Tauã te come Ó, baixinho, baixinho Tu já deu pra mim Tu já deu pro bonde Ô, piranha Fala o nome Do maloca que te come O Boni te come Adelso te come Peve te come O Rony te come O Tauã te come Andesu te come O Palinho te come Daniel Leva, baixinho, baixinho E não Gradiador, paredão Cid, paredão Impulsou, pô, impulsou melhor, respeita Impulsou, paredão, paredão Acione, paredão Revista de cá, paredão Rian, paredão Paredão das flores Equipe, caja só, paga o paredão Ó, 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 ó O Rony te come O Cid te come O Jajai te come O Guiú te come Brigadeiro come Come, come Alô, Berinho, alô, Berinho, alô, Berinho O Tauã te come Cadê te come Soneca te come O Moran te come Cid, paredão Soneca Silas não pode que é casado Albert te come O Jajai é casado Dela Isso, um pedacinho pra ela, ó E PPK do Whisky Whisky na Pepeca PPK do Whisky Whisky na Pepeca Ela já tá ficando louca Ela já tá embrazada Tá perdendo conta Ita Luce E vá girando 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 Elas que vim de luxe Fecharam com o preto de luxe DL75 Vá girando, vá girando, vá girando, vá girando, vá girando Vá girando, vá girando, vá girando, vá girando, vá girando Solendo, solendo, solendo A mulher que tá comendo água, que tá com as amigas Faz o arroba e dá um abraço na amiga Dá um abraço naquela amiga cachaceira, vai Isso, faz o arroba e bota ela no meio Bota ela no meio Se tem uísque, ela toma Se tem vodica, ela toma Se tem uísque, ela toma E se ela toma E ela toma, e ela toma, e ela toma Alô Cid, paredão, balaço, paredão, antigo Alô Teg, terrorista Tô sabendo que tu é chuca, tu é safara Tô sabendo que é bandeira Alô BK Produções Tô sabendo que é bandeira Que é bandeira Tô sabendo que é safara Tô sabendo que é bandeira Tô sabendo que é bandeira Tô sabendo que tu é chuca, tu é safara Mete dança pra iurá Cara calcinha, cara calcinha Tô sabendo que tu é chuca, tu é safara Vamos fazer um pouquinho na ria E a banda, a banda ela, a banda A banda, a banda ela, a banda Tá com fogo, tá com fogo na pepeca O fogo na pepeca Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui, deixa aqui Ô parceiro norte, tamo junto Os estrelas no borde Vamos fazer um corte Vamos fazer, vamos fudir, fudir, fudir Fazer, 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 fazer Vamos fazer um corte Preto de luxo Preto de luxo Preto de luxo Ítalo Cidiaz, a potência dos paridões Bonteira Davidson A arte da sua ri A arte da sua famílira A arte da sua xia Cultura dar uma briga De luxo A arte da sua三 Vamos pela sua amiga O machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca O machuca, machuca, machuca Música Passa dela, passa dela Maria Juana Maria Juana Maria Juana Maria Juana Maria Juana Vai da docinha Vai da docinha Vai da docinha Vai, 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 ai, 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 ai Levanta que ela senta Eu chamei da liberdade, de API Eu chamei de nada Eu chamei a da suburbana Eu chamei de Cajazeiras, de Pirajá A novinha de Cajazeiras já tá sentada A novinha do Lobato já tá doida pra sentar Sou calado lá Esse é o seguinte Você que tem um amigo feio Que paga pau pra mulher, dá um abraço nele aí agora vai Os feio que banca e é nós que come Ô novinha, fala o nome do maloca que te come Então fica de quatro e tome 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 Joga a bunda, vai, joga a bunda, vai, joga a bunda, vai, joga a bunda pro pai, joga a bunda, vai, 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 joga a bunda, vai Amigo feio aí vai, dá um abraço naquele amigo feio vai, ó, os caras tá abraçando o Nagu isso por que, tá abraçando o Nagu isso por que, tá grande demais, os feio que banca, mas nó que come, os feio que banca, mas nó que come, ô novinha, fala o nome, do maloca que te come então fica de quatro e tome, fica de quatro e tome, tome Fica de quatro e tome, fica de quatro e tome, fica de quatro, jogadora pulação, vai 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 Fica de quatro e tome, tome, toma, 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 toma Fica de cá de tumbi, fica de cá de tumbi, solê, 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 solê Joga a bunda vai, joga a bunda vai, joga a bunda Alô, adeus, o pagodão, adeus, o pagodão Joga a bunda vai, joga a bunda vai, joga a bunda Vem jogando a bunda, vem, vem, vem Morta e tão mortos, apresenta o coroa Mais um Preto de luxo Chama aí, vai, vai, vai Olha só como tá, ó, olha só como tá, ó, olha só como tá, ó Ela tá em Mar Grande, Salinas, Conceição e Taparica Ela vai em Mar Grande, Salinas, Conceição e Taparica Ela tá na praça dançando com suas amigas Ela tá na praça dançando o som Joga a bunda vai, joga a bunda vai, joga a bunda Ita, Lúcio do Rio A bunda, que a bebida a gente volta A bunda na areia A bunda, vai, 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 vai Ela rala, a tega na areia A tega, que a bebida a gente volta Porque é de Canaria De Canaria Soli, 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 soli Ela desce a gostosa com o copo na mão Ela sobe a delícia com o dedo na boca Sua piranha Sua gostosa Ela desce a gostosa com o copo na mão Sobe a gostosa com o dedo na boca Sua piranha Sua gostosa Ela quer ir pra praia Porque a praia tá cheia A bunda na areia A bunda, que a bebida a gente volta A bunda, que a bebida a gente volta A bunda, vai, vai, vai Ela rala, a tega na areia A tega na areia A tega na areia Essa é pra bater nas ilhas O verão tem dono Ó, ó, ó E é verão E é lá que é ir pra ilha Chama essa amiga Chama o veado Tem um whisky portado Casar de piscina E é verão E é lá que é ir pra ilha Chama essa amiga Chama o veado Tem um whisky portado Na hora de dar fica de baratino Sabe que isso me irrita Na hora de dar fica de baratino Largue ela na pista Largue ela na pista Tu vai andando De mais grande a Itaparito Largue ela na pista Essa é nova De mais grande a Itaparito Largue ela na pista Largue ela na pista É lá na pista Não tem dúvida que essa parada vai bater no verão Dá tchau pra concorrência Largue ela na pista É lá na pista Tu vai andando De mais grande a Itaparito Largue ela na pista Largue ela na pista Tu vai andar De mais grande a Itaparito Largue ela na pista Largue ela na pista Sobra a curinha E é E é verão, e ela quer ir pra ilha E é verão, e ela quer ir pra ilha Chama essa amiga, chama o viado, tem um uísque portado Caça de piscina E é verão, e ela quer ir pra ilha Chama essa amiga, chama o viado, tem um uísque portado Na hora de dar fica de baratino Sabe que isso me irrita R.F. Paredão, Nandensito Paredão Cival Paredão, Paredão Vampainho Ita Lucidez Larga ela na pista Ela na pista Tu vai andando De uma grande a Itaparim Larga ela na pista Acertei mais uma, João De uma grande a Itaparim Larga ela na pista Larga ela na pista Larga ela na pista Tu vai andando De uma grande a Itaparim Larga ela na pista Larga ela na pista Basta, basta O dá, o desce O dá, o desce O dá, o desce Vai desce Vai desce Desce Fica na ver Vai lá Larga ela na pista Larga ela na pista Tu vai andando Tu vai andando De uma grande a Itaparim Larga ela na pista Acertei mais uma, Vila da puta Respeita o pai Respeita o pai O verão é meu Lá que é lá É a vara das filhas O homem que for de responsa Vai sair de casa E vai falar assim E vai falar assim pra ela Eu vou morar no brega Eu vou pro brega Eu vou morar no brega Eu vou pro brega A Carol eu pago 20 A Cela 40 50 Rebeca A Kelly eu pago 20 Da Yang 40 A Aila 50 A A Ani pago 60 60 60 Ítalo CB A 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 Sessenta, sessenta, sessenta Tá tudo botando a Checa no chão Tudo botando a Checa no chão Segura no solinho, agora pega a latinha da Skim, da Skol, Itaipawa Pega aquela liga mais safada, faz a roda e bota ela no meio Bota ela no meio, bota ela no meio, bota ela no meio, no meio Ó, já tá loucona, embrasadinha, já tá louquinha, a santinha Ah, e a maçalatinha com a bunda, vai, com a bunda, vai, com a bunda, vai Então a maçalatinha com a bunda, vai, com a bunda, vai, com a bunda, vai, com a bunda Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, desce Tá loucona, né? Tá loucona, né? Tá embrasadona, novinha A mulher que odia seu ex-namorado Ó, 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 vai, vai relaxando, vai, vai E relaxa na bica, vem, relaxa na bica Eita, vem na bica, vem na bica, viu? E relaxa na bica, e relaxa na bica, e relaxa Prê-tu de luxo, tá ligado? Muito obrigado! Tá sem dinheiro, dóli Gosto Gosto Preto de luxo Essa é pra bater em tudo que é paredão E tudo que é malagui só Alô Mauro, cantinho das ostras Ó, ó, ó Ela tomou uma, tomou dois Ela tomou três, tomou quatro Tá no sopor da coroa, só tá rolando um piriguete de quatro Ela tomou uma, tomou duas Tomou três, tomou quatro Tá no sopor da coroa, só tá rolando um piriguete de quatro Piriguete de quatro Piriguete de quatro Isso, olha pra mim, uai Piriguete de quatro Isso, a lucidez Piriguete de quatro Piriguete de quatro Joga a bura, vai, vai Piriguete de quatro Piriguete de quatro Piriguete de quatro Abre o cule, fecha o cule Bota a breja pra gelar Abre o cule, fecha o cule Abre o cule, fecha o cule Abre o cule, fecha o cule Bota a breja pra gelar Abre o cule, deixa aí, deixa aí Chuma aí, lá vai Chuma aí, lá vai Chama ela, isso Ela não quer uísque Ela não quer vodka Ela não quer, ah, eu sei o que ela quer Toma Piriguete Toma Piriguete Toma Piriguete Toma Piriguete Ela tomou uma, tomou duas Tomou três, tomou quatro No esopor da coroa, solta a rola na duas Piriguete de quatro Ela tomou uma, tomou duas Tomou três, tomou quatro Marque e fuma e gravações Piriguete de quatro Piriguete de quatro Isso, agabuna, vai Pirão, outro sabor Ó, ó Piriguete, essa parada é o mais grande Vai ser febre Piriguete 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 de quatro 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 Joga a puna Pilarão Vai, vai Piriguete Piriguete de quatro Piriguete de quatro Piriguete de quatro Piriguete Joga gostosa Vai, vai, vai Joga a puna Toma Piriguete Joga a puna Toma Piriguete Toma Toma, delícia Dá um abraço naquela amiga que fuma cigarro Dá um abraço naquela amiga que fuma maconha E fala assim pra ela Se você fuma cigarro Se você fuma tabaco Se você, se você, se você Seja obediente pra não tá passando mal Seja obediente pra não tá Ela joga o tabaco no chão Ela joga o tabaco no pau Joga o tabaco Joga o tabaco no pau Joga o tabaco no pau Joga o tabaco no pau Vai jogando, vai, 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 vai É um pau na massa e um pau no tabaco É um pau no tabaco Chama a novinha safada Chama a Daniela, a Marcela e a Catarina Chama a Daniela, a Kelly e a Daiane Chama a Daniela, a Isabela Cadê essa maldinha, tá no paredão? Cadê a Daniela, tá no paredão? Cadê a Daiane, tá no paredão? Tudo botando a Tchaca no chão Chama a Daniela, cadê a Isabela? A Marcela, a Marcela, a Dayane, a Jessica, a Anne Chama a Ayla, chama, chama ela Chama ela, chama ela, filha, vai Deve tá no paredão Deve tá no paredão Tudo botando a Tchaca no chão Tudo botando a Tchaca no chão A Tchaca no chão Olha, jogou, puxou a dancinha da pipa Vai no bonequinho, bonequinho, bonequinho Vai no bonequinho, vai no bonequinho Vai no bonequinho, bonequinho Agora vai meter dança, chama aquele amigo O que mete dança, o que mete dança Ele vai meter dança aí agora Ô mi, chama-me, chama-me, chama-me 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 Ligodinho fininho, cabelinho na régua Tô solteiro Ligodinho fininho, cabelinho na vela Cadê o sobe da maluca? Ligodinho A mulher que tá solteira O tá solteira, tá solteira, tá A mulher que tá solteira Tá solteira, tá solteira assim Tira o pé do chão, ó, 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 ó Tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro E é nosso café aqui no chão, no chão Que tá casado, fica em casa Choteiro, gole, mora E é tchau pra quem não mora E é tchau pra quem não mora Só uma pergunta pra vocês